Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Convido vocês a participarem da explicação da semana 2 de arte. Hoje vamos falar um pouco sobre o corpo, sobre o ritmo, sobre a dança, certo? Então o corpo é o nosso instrumento em toda a sua complexidade e simplicidade. E o corpo vai nos remeter ao princípio natural, aquilo que funciona perfeitamente em harmonia e dinamicidade, certo? Então o nosso corpo é o nosso grande instrumento que a gente fala, a gente ouve, certo? A gente reproduz sons, a gente reproduz sentimentos, emoções e movimentos. Então o nosso corpo é aquilo que funciona antes de qualquer coisa. Nós temos o ritmo também. O ritmo surge aí do grego ritmos e significa aquilo que se move, aquilo que flui. E é isso que o nosso corpo promove. Então nós vamos ter a divisão ordenada do tempo, a combinação das durações dos sons, derivado de toda essa unidade de tempo, longa ou breve. E a sua divisão em partes mais ou menos numerosas. Ou seja, o tempo é pouco ou muito, de acordo com o que a gente demanda. Então para compor esse conhecimento, nós temos o ritmo musical, segundo a sua intensidade de duração e variação de altura timbre, certo? Então nós vamos ter vários outros elementos. E é interessante compreender que todo ser humano é dotado do instinto rítmico, ou seja, que se manifesta mesmo no seu nascimento, através dos batimentos cardíacos, da respiração, no ato da fala ou do movimento. E o ritmo vai ordenar as formas básicas do ser humano se locomover. Ou seja, desde o nascimento até a morte, é o ritmo que vai coordenar os movimentos do homem, certo? Através da frequência, acentuação, do espaço, da forma, da atenção, do relaxamento, do movimento ou também do repouso. Então o ritmo é super importante para ordenar a nossa vida também. Bom, então nós temos alguns conceitos. Se vocês forem ler ao pé da letra, vocês vão compreender que o ritmo é muito mais do que a gente está falando aqui. Ele é muito mais complexo de se compreender. Então na visão de alguns estudiosos, nós vamos ter aí, Berge, Lei Universal a que tudo se submete. Para Daukroos, é uma característica do princípio vital do movimento. Para Platão, ritmo é uma definição de movimento ordenado. Então se a gente for entender, tudo é conceito de ritmo e tudo tem a mesma intenção, que é o movimento ordenado. Então quais são essas funções do ritmo? Auxiliar na incorporação técnica, estimular a atividade, determinar qualidade, domínio, liberdade de movimento, permitir vivências de movimentos, incentivar a economia de trabalho, retar dando a fadiga e aumentando resultados, reforçar a memória, facilitar a expressão total, criar hábitos de disciplinas e atitudes, aperfeiçoar a coordenação e permitir que a produção do prazer, que é quando você se movimenta, a gente produz hormônios que vai nos satisfazer. Então pessoal, ritmo não é um elemento qualquer, é um elemento que muito diz até mesmo sobre a nossa saúde. Então nós temos que explorar o caráter expressivo desse movimento, desse ritmo, que no caso é uma das premissas básicas do ensino da dança. Então Rodolfo Laban caracterizou os movimentos em dois tipos, movimentos funcionais, que são esses movimentos cotidianos, escovar os dentes, obriscadas, escrever na louça, ou os movimentos expressivos, que são esses, efetuados a partir de uma dança, de uma cena de teatro. Ou seja, o objetivo desses movimentos expressivos é de fato transmitir uma ideia ou uma sensação. Então pessoal, com base nesses conhecimentos que eu acabei de explicar e com base no texto, vocês vão dizer o que é ritmo na dança e como esse ritmo se constitui na dança. Dois, em alguns casos o ritmo tem conotação de estilo de dança, pois cada música tem uma cadência diferente. Faça uma lista desses estilos de dança que tem relação específica com a música. Então ele cita aí, por exemplo, o samba. Na questão três, vocês podem me explicar categorias dos movimentos criados por lábua. Tenta compreender melhor esses movimentos expressivos e funcionais e colocar descrito em sua opinião. E na questão quatro, você vai se colocar também nesse contexto e você vai me falar como que essa teoria de Laban poderia contribuir na criação em dança. Então, posicione-se. Faça uma breve reflexão. o porquê que Laban estudou os movimentos. E faça uma crítica fundamentada com base nos seus conhecimentos. Pessoal, então, fico à disposição para sanar qualquer dúvida. E todo conhecimento é pouco. Então, busquem referências, busquem sites e não fiquem presos apenas no plano de estudo tutorial. Certinho? Então, um abraço e qualquer coisa estou à disposição.